Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos lá! Então, ó, já prepara o seu material, né? Se concentra bastante aí para a gente aprender bastante coisa hoje juntos e juntas, tá certo? Então vamos lá! Nossa aula de hoje é a aula de número 97, uma aula que envolve matemática, ciências da natureza e vai falar de um tema que a gente já discutiu na aula passada, né? Sobre o lixo, só que agora a gente analisou algumas questões, né? A prova explicou para vocês algumas diferenças, né? Do que é lixo, o que não é lixo e agora a gente vai pensar nesse lixo, né? Na nossa casa, tá bom? E aí, ó, a prova vai retomar com vocês algumas coisas que nós vimos na aula anterior sobre o lixo. Então, primeiro, a gente discutiu o que é que é lixo, né? Nós vimos que as pessoas costumam dizer, chamar lixo as coisas que jogam fora, né? Então, tudo aquilo que a gente joga na lixeira, que a gente não quer mais usar, a gente chama de lixo. Só que a gente viu que não é correto a gente chamar tudo que a gente joga fora de lixo, porque o que é lixo para mim pode não ser lixo para você, né? E aí a Pro deu o exemplo, né? Do rolo de papel higiênico, né? O rolinho que sobra lá do papel higiênico depois de nós usarmos. Lembra que a Pro deu o exemplo? Então, para a Pro e Anny, que gosta de fazer artesanato, de fazer coisas diferentes com os alunos, a Pro guarda o rolo de papel higiênico. A Pro fala, né? Com a família, para quando acabou o papel, né? Guardar o rolo. Mas tem gente que não gosta de fazer artesanato, que não sabe, né? E aí, quando acaba o papel higiênico, joga fora o rolo. E aí, o rolo de papel higiênico é lixo? Para mim não é, para outra pessoa é. E aí nós vimos que o termo correto não é lixo, a palavra correta, né? O termo correto, mas apropriado, não é lixo. O termo mais adequado, ó, é resíduo e rejeito. Quem aí assistiu a aula em que a Pro explicou o que é resíduo e rejeito? Tenho certeza aí que vocês sabem o que é a diferença entre os dois. Quem aí lembra, né? A Pro falou que o resíduo é a garrafa, pet, é a embalagem do salgadinho, é o próprio rolo de papel higiênico, né? Também a Pro disse que o resíduo é a casca da banana, é tudo que a gente pode reaproveitar, reutilizar e reciclar. Então, tudo que a gente pode fazer, usar depois, transformar em outra coisa, isso é resíduo, tá bom? E aquilo, rejeito, é aquilo que a gente não vai usar mais para nada, porque não tem como a gente reciclar. Que é o quê? A fralda descartável, o lixo lá do banheiro, né? O lixo do hospital, ali é um tipo de rejeito que a gente não pode, né? Um material que a gente não pode reciclar, né? Que é, tem materiais biológicos, né? Ou seja, tem, pode ter coisas que contaminam a gente e o meio ambiente. Então, isso aí é rejeito, tá bom? Então, a gente diferenciou essas duas palavras. Quem aí tá lembrado? Então, a Pró também falou com vocês, ó, de três lixeiras, né? A Pró falou na aula anterior, a gente lê o livro, né? De não se afunde no lixo. E lá tinham diversas lixeiras diferentes. Quem lembra? Só que aí a Pró explicou para vocês que, inicialmente, o que é necessário, que é extremamente importante, é que você se lembre, né? E busque separar seu lixo dessa forma aqui que a Pró explicou para vocês, né? Você depois, você pode separar seu lixo, o que é vidro, o que é plástico, o que é alumínio, você pode separar isso depois. Mas, inicialmente, né? Você pode ir na sua casa separar o que é rejeito, né? O que é lixo do bebê, né? Cotonete. Esse material a gente coloca num saco separado, numa lixeira separada, né? Se puder colocar uma lixeira, ter uma lixeira cinza, é legal. Se não, pode colocar só o nome, ó. Rejeitos, né? Ou produtos, materiais de banheiro, né? Por exemplo. Então, aqui, geralmente, quando a gente passeia por ambientes públicos, né? A gente vê lixeiras como essa, que são ou pretas ou cinzas, e nelas a gente deve jogar esses materiais que a gente não vai reciclar de jeito nenhum, tá bom? E aí tem a lixeira verde. Na lixeira verde, a gente vai colocar tudo que é reciclável, reutilizável, né? E que a gente pode também reaproveitar. Garrafa pet, o rolo de papel higiênico, a Pró sempre fala do rolo de papel higiênico, porque dá pra fazer muita coisa com ele, né? Então, nessa embalagem, a gente guarda isso, né? E aí, já pensou se eu misturar a fralda do bebê junto aqui com a garrafa pet? Eu não vou conseguir reutilizar a garrafa pet. Eu não vou conseguir reciclar essa garrafa pet depois. Então, o ideal é a gente separar. Esse daqui, ó, o de rejeitos, a gente separa e não não coloca nada que pode ser reaproveitado depois, tá bom? E o marrom, a latinha marrom, é onde a gente coloca os resíduos orgânicos, né? Que são restos de comida, né? Cascas de verduras, de frutas, resto do almoço. Então, a gente coloca tudo aí nessa latinha. Isso vocês já estão craques, né? Já estão sabendo de qual, né? Beleza. Aí a Pró trouxe um exemplo aqui, né? Olha que delícia. Aí a Pró trouxe essa imagem. Por que será que a Pró trouxe? Pra gente pensar no quanto de lixo que nós produzimos em um dia só, né? Aí a Pró trouxe aqui só um lanchinho, né? Que as pessoas fazem. E aí a gente vai pensar o quanto de lixo que esse lanchinho aí produziu, né? Aqui a gente não vai nem falar o quanto de lixo foi produzido pra fazer esse lanchinho. A gente vai ver só a quantidade de lixo, não, de resíduo, né? Que vai sobrar desse lanchinho aí. Então aqui, por exemplo, ó, vai sobrar a embalagem do hambúrguer, que é esse aqui, ó, que se tiver sem gordura, né? Dá pra ser reciclado. Vai sobrar também o copo, né? Que colocou o suco ou refrigerante. Vai sobrar o guardanapo que tá aqui embaixo, ó. Geralmente vem guardanapo aqui, vem guardanapo dentro, né? E tem gente que pega mais guardanapo ainda. Ainda faltou pra colocar aqui o saquinho de ketchup de maionese, que tem gente que gosta de comer, né? E o saquinho da batata, ó. Essa embalagenzinha da batata. E uma sacola plástica, porque se você não for comer no lugar em que você comprou, se você for levar pra casa, ainda tem o saco, né? A sacola plástica pra você levar. Então olha o tanto de lixo que a gente pode contar só nesse lanchinho. Vamos ver quantos foram, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Só aí nessa imagem a gente tem cinco resíduos, né? Cinco materiais que vão ser descartados, né? E a gente depois vai ver, né? Qual é a lixeira que a gente vai jogar cada um deles? O guardanapo que limpou a boca, a gente vai jogar no rejeito. Os outros a gente vai jogar na latinha de recicláveis, tá certo? Agora imaginem, eita, que o slide da Pro saiu antes. Imaginem se três crianças, ó, uma criança, duas crianças, três crianças, comessem esse mesmo lanchinho, cada uma com esse lanchinho aí. Quanto de lixo será que essas três crianças vão produzir? Né? Vamos ver, ó. A Pro, antes da Pro eu vou mostrar aqui pra vocês. Existem formas diferentes da gente calcular, tá? Existem estratégias diferentes. Então a gente pode, inicialmente as crianças elas aprendem a calcular usando desenho, né? Usando palitinhos, bolinhas. Quando elas vão aprendendo um pouco mais, elas vão percebendo que fazer bolinhas, fazer tracinhos, dá muito trabalho, demora muito. E tem um jeito mais rápido, que é usar números, né? E a gente pode ir juntando, separando os números. Depois as crianças vão aprendendo a fazer continhas armadas, né? A conta armadinha lá. E aí cada coisa, né? A Pro quer explicar isso pra vocês. Em cada, em cada momento, né? Vai chegar o momento de vocês aprenderem cada uma dessas estratégias, tá bom? Então a Pro, inicialmente aqui, trouxe a estratégia das bolinhas pra vocês. Então a Pro, como eram cinco, né, lixinhos aqui desse menininho, a Pro colocou aqui as cinco bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, ó. O outro menininho comeu, ó. Produziu mais cinco materiais pra serem descartáveis, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. E a menininha também produziu mais cinco materiais. Então olha o tanto de lixo que eles três produziram só nesse lanchinho, né? Então aqui, a criança, né, você poderia contar, ó, as bolinhas, né? A gente poderia contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze bolinhas. Vocês acharam que foi rápido ou foi demorado pra gente contar as quinze bolinhas? Foi um pouquinho lento, né? Será que existe uma outra forma da gente contar essas bolinhas sem eu precisar contar de um em um? Já pensou se fossem aqui cem bolinhas? Será que eu precisaria contar de uma bolinha até a bolinha cem? Ou tem outra estratégia pra eu contar sem eu precisar contar de um em um, né? Existe uma estratégia. A gente pode contar as bolinhas, né? Contar os números sem precisar contar cada item, contar cada número, né? De um em um. Que é o quê? Olha só uma estratégia que a Pró ensina pros alunos dela. Se eu sei que aqui tem cinco bolinhas, eu, ó, armazeno aqui na minha mente as cinco bolinhas. Eu já sei que tem cinco. Aqui, eu já sei que tem mais cinco. Então, se eu não souber que cinco mais cinco é igual a dez, Eu posso guardar os cinco, o primeiro cinco aqui na minha mente, ó. E vou, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né? Guardei os dez da minha mente. Aí eu posso saber que dez, eu posso, né? Já decorar isso, memorizar, na verdade, né? Que cinco mais cinco é dez, dez mais cinco é quinze, né? E aí eu guardo dez na minha mente e vou somar só com mais cinco. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, né? São estratégias mais rápidas da gente somar, né? Outra forma que a gente tem é representando esses números, né? Essa soma com algarismos, né? Com os números. Então, aqui eu vejo que tem cinco mais, ó. Por que mais, Pró? Porque a gente vai juntar tudo que eles produziram. Então, quando a gente fala de juntar, né? De somar, a gente vai usar esse sinalzinho aqui, ó. A gente vai acrescentar o cinco mais cinco e mais cinco, ó. O lixo que esse daqui produziu, o lixo que o segundo produziu e o lixo que a menina produziu. Então, a gente vai juntar tudo que eles produziram. E eles produziram quanto de lixo? Os três juntos produziram quinze materiais, né? Que vão ser descartáveis, tá certo? Vão ser descartados aí na lixeira, tá bom? Vamos continuar. E em sua casa, quanto de lixo vocês produzem em um dia só? Vocês já pararam pra pensar? Será que vocês produzem muito ou pouco lixo? Imaginem aí a quantidade de lixo que a sua família produziu. Agora, imagine os seus vizinhos também produzindo um pouco essa mesma quantidade de lixo que a sua família produziu. Agora, imagine a sua rua toda produzindo a mesma quantidade de lixo que a sua família produziu. Agora, imagine o seu bairro todo, a quantidade de lixo que o bairro todo produz. Será que é muito ou pouco? O que vocês acham? Vamos ver? A PRO colocou aqui pra gente refletir um pouco. A PRO não vai conseguir, a gente não vai conseguir falar de todo o lixo que a gente produz. Mas a PRO vai discutir com vocês, né? Pegando alguns momentos do dia. Pra vocês verem o tanto de resíduo, de lixo, né? De material que vai ser descartado. Que uma família, né? Que uma pessoa produz durante um dia, tá certo? Pra gente discutir. Olha só. Pela manhã, né? Tem gente que come ovo frito, ovo cozido. E aí ó, a casca do ovo a gente não vai comer, né? A gente vai descartar. Então, já produziu um lixo. A casca da banana, se você fizer a vitamina ou se você for comer aquela bananinha, né? A embalagem do pão, né? Tem gente que compra o pão lá na padaria e vem no saco de papel ou no saco plástico, né? E a casca da laranja, que se você for fazer um suco ou a casca da laranja também é um resíduo, assim como a banana, assim como o ovo, a casca do ovo. E o pó de café, né? Pra fazer aquele cafezinho maroto, gostoso, que a gente toma de manhã. Além disso, ó, se o biscoito... Você terminou de usar o biscoito todo, você vai jogar a embalagem fora, né? Então, olha o tanto de coisas, né? Depois que você comeu o ovo, sobrou a casca, a embalagem do pão, a casca da banana. O tanto de coisas, né? Que a gente não vai utilizar mais. E aí, como é que a gente vai descartar esse material, né? Então, a gente viu que a casca do ovo, a banana, o pó de café e a casca da laranja, por exemplo, são materiais orgânicos e a gente pode reutilizar. Como a Pró explicou pra vocês, a gente pode colocar na plantinha, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas pra vocês perceberem o tanto de coisa que a gente produziu, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Agora, pensem aí. Geralmente, quando a Pró compra pão, a Pró não compra. Ou a Pró leva um saquinho dela de pão, de pano. Ou a Pró compra o pão e vem no saco plástico. E a Pró reutiliza o saco na lixeira do banheiro, por exemplo. Tem muitas famílias que fazem isso. É uma forma de você diminuir, né? A quantidade de lixe, você reaproveitar aquela sacola pra uma outra função. Tá certo? Então, pensem aí o tanto de lixe só de manhã. Só uma família produz isso aí. Só esse lixe que a Pró recortou só um pouquinho. Imagine o tanto de coisas que a gente não produz, né? Ao longo de uma semana. E de tarde, né? A Pró colocou aqui os restos de verduras, as cascas, os legumes que a gente usou pra preparar o almoço, né? Restos de carne, restos de fruto, um monte de coisas que vão sobrando, né? E essas coisas também são materiais que muita gente joga lá na lixeira, né? Descarta de qualquer forma. Então, imagine o tanto de coisa que sobra, né? Também sobra os ossos, né? O resto lá da comida que a gente não comeu todo no prato. Então, imagine o tanto de coisa que vai pra lixeira, né? E se você usou pra preparar o almoço, se a mamãe usou pra preparar o almoço. Uma sardinha, um extrato de tomate que vem na lata, né? O milho verde também que vem na lata. Então, imagine o tanto de coisa, né? Já produziu de manhã. Chegou de tarde, a família produziu ainda mais lixo, né? E à noite, será que a gente produz lixo à noite? O que vocês acham? A gente produz, ó. De novo, tem gente que toma café com ovo frito, ovo cozido. De novo, faz uma sopinha, né? Com as verduras e aí tem as cascas das verduras de novo. O pão, tem gente que come à noite também, né? E o pó de café. Então, de novo, outra vez a gente produz mais lixo. Então, durante o dia, uma família produz muito lixo, né? Muito material que vai ser descartado. E é preciso a gente ter essa consciência, né? De que nós vamos... Precisamos produzir um lixo consciente, né? É um material que a gente vai descartar de forma consciente, né? Então, pensar como é que eu vou jogar fora esse material. Eu vou jogar de qualquer forma, né? Ou também buscar reutilizar, né? Tem gente que usa cascas das verduras, de algumas frutas para fazer chá, né? Então, tem formas da gente reduzir essa produção de lixo que vai ser descartado, tá certo? Aí, a PRO pesquisou. A PRO assustada aqui, olha a cara assustada da PRO. Ah! Porque a PRO pesquisou essa notícia, né? Que fala de uma família que produziu. Eles participaram nessa pesquisa, né? Para ver o quanto de lixo que uma família produz, tá certo? Então, aqui eu vou ler para vocês, ó. Parece muito. Isso aqui foi tudo que eles produziram, ó. Com a produção de 750 gramas, uma pessoa produz, em média, meio quilo de lixo. Imagine, meio quilo de lixo você produz por dia. Em média, tem gente que produz mais, né? E essa família, elas produziram isso tudo aqui de lixo. Olha só. Eles, em uma semana, eles gastaram, ó. Produziram 21 quilos de lixo. Foram produzidos durante sete dias por quatro pessoas. Então, durante sete dias, eles produziram 21 quilos de lixo. É o peso, praticamente, de uma criança, né? 21 quilos de lixo. É muito lixo, né? E aí, aqui explicando, ó. Que dois quilos eram de lixos recicláveis, né? Eram lixos mais leves, eram de embalagens de comida, né? Sacos plásticos. E eles produziram 17 quilos de lixo orgânico, né? Que é aquelas sobras de alimentos, tá certo? E eles produziram quase um quilo e meio de lixo não reciclável. Que é aquele que a gente, ó. Que é o rejeito, né? Que a gente não vai reciclar mais. E produziram nove quilos, em média, de lixo orgânico, né? Que dá pra ser reaproveitado, tá bom? Então, desses daqui, ó. Que são os restos de alimentos. Tem alguns que não pra aproveitar. Tem outros que não. Então, olha o tanto de lixo que eles produziram. Muito! E eles são, ó. Quatro pessoas. E ainda tem um cachorrinho. Será que na sua família produz mais ou menos que eles? Depende. Aí vocês precisam ver os hábitos de vocês, né? Pra ver como é que vocês estão produzindo lixo. Quantos de lixo estão produzindo. Será que podia evitar, né? Não é tanto descarte, desnecessário. Será que daria pra reaproveitar alguma embalagem, alguma coisa, né? Aí a PRO trouxe mais uma vez aqui pra relembrar pra vocês o que é o lixo orgânico, né? Que são os restos de comida, frutas, né? Legumes aqui, a casca de ovo. Os recicláveis, ó. Pra vocês verem o tanto que eles produziram lá. O jornal, o prego, as embalagens em geral. E os rejeitos, que é aquilo que a gente não tem como reciclar, né? Que é o chiclete, a fralda, o papel higiênico, né? A gente não consegue reaproveitar. E a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Saia com ele. E aí a gente precisa pensar em como esse lixo, né? A gente pensou em como ele é produzido, né? A gente pensou o quanto de lixo que a gente produz. O cuidado que a gente tem que ter, né? Em separar bem esse lixo, né? Mas é importante que você saiba, né? Como é que é feita a coleta de lixo em sua rua. Vocês sabiam que é feita, né? Em nossa cidade, uma coleta de lixo. E cada ali, cada rua tem uma programação, né? Então ela é feita em carros parecidos com esses aqui, né? Em que os funcionários vão recolher das portas das casas, né? O lixo, né? O material que foi descartado e eles colocam aqui dentro, né? Mas eles passam todo dia? Eles passam a qualquer hora do dia, né? Vocês lembram naquela história que nós lemos de não se afunde no lixo? Que a gente não pode colocar o lixo em qualquer horário, né? Então tem um horário ideal que você coloque, que é o mais perto do horário em que o carro do lixo vai passar. Então é importante você conhecer como é feita a coleta de lixo na sua rua, né? Na rua de minha mãe, por exemplo. Ela já criou até amizade com os profissionais que coletam lixo, né? Então ela já sabe o dia, o horário em que eles passam, né? Às vezes ela dá um copinho de água para eles, né? Porque eles estão, imagina, trabalhando no sol, no calor, né? Então é importante a gente saber disso. Como é que é feito? Quem é que faz? Quando é que passa? A qualquer hora, né? E aí quando a gente muda de casa, a gente precisa conhecer como é que é feita a coleta daquela rua que a gente começou a morar agora, né? Será que é igual da outra rua em que a gente morava? Tá certo? Por que é importante fazer isso? Para que seu lixo não fique lá na porta, ó, por muitos dias. Porque pode passar um cachorro, estragar lá, abrir o saco e deixar o material todo exposto, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? E aí eu pergunto de novo, você sabe como é que é feito? Qual é o dia? Qual é o horário? Vamos lá ver? Aí a Pró colocou aqui, ó, o Minion, né? Lembrando porque é importante isso. Isso é algo que todo morador da nossa cidade precisa saber, certo? Então há dias e horários específicos de coleta de lixo. Então a coleta de lixo não passa o dia todo, não passa de manhã, de tarde e de noite, não. Ele passa uma vez só naquele dia em que ele está programado para aquela rua. Então a Pró colocou aqui uma tabela, ó, com os dias da semana. Quem lembra quais são os dias da semana? Vamos lembrar, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então lá na minha rua, a Pró colocou aqui como exemplo, a rua da Pró. Na minha rua, a coleta de lixo, ela passa. Ixi, a Pró colocou errado, eu vou mudar aqui, hein, rapidinho. É na segunda. A Pró colocou no domingo, lá não passa o dia de domingo, não. Então na rua da Pró, a coleta passa na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. São os dias, só passam nesses dias. Então a Pró, geralmente, né, a gente coloca ou segunda-feira de manhã cedinho ou no domingo de noitinha, assim, no local mais alto, pra quando for na segunda-feira, quem for o primeiro da casa sair, coloca o lixo mais perto do lado de fora da casa, né. Então passa só nesses três dias da semana. Segunda, quarta e sexta. Eu não posso colocar no sábado, porque só vai ficar lá, ó, sábado, domingo, até chegar na segunda. Vai demorar muito tempo, né. E eu tenho que colocar o lixo bem cedinho, porque senão a coleta passa e meu lixo vai ficar lá na rua. Meu material vai ficar lá na rua, não vai ser levado, certo? E aí quem é que faz a coleta desse material, né? O profissional responsável por coletar é o gari, né. Esse é o nome mais comum em que a gente chama eles, né. Mas você pode chamar ele de profissional que coleta o lixo, né. Mas eles, a maioria, né, prefere ser chamado por gari, né. Que é uma profissão que sem eles, imagine aí, se não tivesse essa profissão, a nossa cidade ia ficar toda suja, cheia de lixo nas ruas. A gente não ia conseguir andar. Então a gente precisa valorizar esse profissional, respeitar, né. Ter cuidado quando a gente for jogar fora o vidro, né. Pra gente não acabar cortando eles, né. Porque eles pegam ó com a mão. Então tem que ter muito cuidado, tá certo? Pra proteger a saúde deles e respeitá-los também. Certo, gente? Outra pessoa que é importante nesse processo de coleta do lixo é o profissional da reciclagem, né. Então tem gente que chamava essas pessoas de catador de lixo, né. Mas eles, já existe essa profissão, eles são reconhecidos como profissionais da reciclagem. Porque quando eu chamava eles de catadores de lixo, dava a impressão que o que eles coletavam não prestava. Lembra que a Pro falou com vocês? Tem gente que acha que lixo é o que não presta. Mas pra eles, ó, muitos profissionais de reciclagem, eles sobrevivem coletando esse material, né. Então eles passam, vocês já devem ter visto, né. Passam na nossa rua, eles coletam essas embalagens aqui que dá pra ser reciclada. Então eles tiram do nosso lixo esse material e levam pra um local pra ser reciclado. Então o ideal, uma dica que a Pro dá é pra você falar com a mamãe e papai, pra quando for jogar a embalagem fora, deixar a embalagem limpinha. Que aí já ajuda eles quando eles forem recolher. E se possível coloca tudo num saquinho separado do lixo orgânico, do material de rejeito, pra eles poderem levar só o que eles precisam. Tá certo, gente? Então também são profissionais que a gente precisa respeitar e valorizar. Porque sem eles a gente ia estar com o meio ambiente muito, muito mais poluído. Tá certo? Então eles ajudam muito na limpeza, na higiene da nossa rua, dos nossos bairros. Eles são muito importantes. E aí vamos pensar um pouco mais sobre a coleta de lixo? Vamos lá, rapidinho aqui a Pro vai compartilhar com vocês, né. E aí o que a Pro vai pedir pra vocês fazerem agora? Vocês vão pegar aí o caderno de vocês, tá bom? E vocês vão construir com a Pro. Vocês vão construir com a Pro aqui. A Pro vai mostrar pra vocês. Lembram que a Pro falou que o lixo na minha casa passa segunda, quarta e sexta. Foi aos dias que passam a coleta na minha rua. Segunda, quarta e sexta. Então a Pro vai colocar aqui, ó, no nosso calendário. Olha o calendário aqui. Quem lembra que a gente já discutiu o calendário. Então aqui a Pro colocou a data do 1º de novembro até o dia 30 de novembro de 2021. Então a Pro vai distribuir aqui no calendário todos os dias em que a coleta de lixo vai passar na minha rua. Pra gente ver no final quantos dias a coleta de lixo passou por lá. Vamos ver? Então vou botar um carrinho aqui na segunda, ó. Um na quarta e um na sexta. Passou novamente na segunda, passou na quarta, passou na sexta. Quantas vezes o carro passa em uma semana? Quantas vezes é que ele passa, ó? Uma vez, duas, três, né? Na segunda semana ele também passa, ó, três vezes. Então se repete, né? Então a cada semana o carro passa três vezes em nossa rua. Olha só. Ela vai colocar aqui todos os carrinhos. Depois a gente vai contar. Beleza? Seu caderninho já tá aí com você que a gente vai fazer um registro, tá bom? Então a Pro botou todos os carrinhos. E agora a gente vai contar quantas vezes ele passou ao todo, tá joia? Então lembra que a Pro falou que você pode usar diversas estratégias. Você pode fazer a bolinha, né? Aqui você pode fazer a bolinha, você pode fazer o tracinho. Você pode ir contando um a um. Aí você, com o tempo, vai aprendendo novas estratégias, tá joia? Então pode ser, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então a coleta na minha rua passou quinze vezes em um mês. Passou muito, né? Como é que você poderia fazer essa continha de outra forma, né? Você poderia colocar aqui, ó, quantas vezes ele passou na semana? Três, né? Então a gente poderia colocar aqui o três na primeira semana. Mais. Por que o mais? Porque a gente vai juntar as vezes que ele passou na semana nas semanas. Quantas mais ele passou na segunda semana? Três vezes. Aí eu vou botar, ó. Quantas semanas tem esse mês? Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então ele passou três vezes, ó. Passou três carros, né? Passaram na minha rua durante cinco semanas. Então eu vou repetir o três cinco vezes, ó. Três aqui, mais três aqui, mais três aqui, três aqui, três aqui, três aqui. Aí eu vou juntar agora, ó. Mais. Três. Mais. Três. Mais. Três. Aí agora eu vou juntar. A Pró tá ensinando outra estratégia, hein? Faz aí no seu caderno pra você aprender, se você não souber ainda. Então a gente vai juntar essa mais essa, ó. Três mais três. Quem sabe? Seis, ó. Eu coloco seis aqui. Junto, ó. Três mais três de novo, que é igual a seis. Mais três. Aí eu posso juntar aqui de novo os dois iguais, ó. Seis mais seis é igual a doze. Mais três. É igual a quanto? Doze, ó. Aí você guarda na sua cabeça. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Então o carro de coleta de lixo passou quinze vezes na minha rua. Tá jóia? E aí pra concluir, você pode fazer a mesma coisa que a Proiane fez aqui. Você pode construir essa tabela. Pegar o calendário. Construir a sua tabela, né? E aí ver com a mamãe e com o papai qual é o dia que o carro da coleta de lixo passa na sua rua. E você vê. Todo dia que ele passar, você marca aí no calendário. Passou hoje? Marca um X. No final você conta e vê quantas vezes foi que ele passou na sua rua. Combinado, gente? Então fiquem de olho aí aberto na coleta de lixo, na produção de material descartável, descartado na sua família. Conversem com os moradores da sua casa pra vocês produzirem menos lixos que são jogados de qualquer forma na rua. Cuidem aí. Busquem conhecer qual é o dia da coleta, quem é as pessoas, os profissionais que trabalham na coleta. Tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.